Eu sei que a maioria das pessoas que estão me assistindo são pessoas que querem começar o seu provedor de internet. Sugestão, tá? Sugestão. Vou botar em vermelho aqui. Abra a empresa. Primeiro, abre a empresa. Segundo, tira a dispensa. Por quê? Primeiro que abrir empresa é mole. Você vai procurar um contador da sua cidade e você vai abrir uma empresa com esse contador. Essa empresa tem que ser uma limitada ou uma IRELE, ou uma SA. Mas eu acho difícil quem está começando a abrir uma SA. Mas assim, se você quer começar o seu provedor, procura um contador correndo. Tem um monte de gente aí no grupo, ansioso, babababá. Procura o contador correndo. Abre a empresinha. Pra abrir essa empresa, tem que ter o KINAI certo, que é o KINAI do SVA e do SCM. Porque assim, quando você compra o curso Milionários da Telecom, lá dentro do curso, eu tenho um modelo do contrato social, que você baixa o modelo e ele já tem certinho um modelo que você tem que mandar pro contador. Depois que você abrir essa empresa com o KINAI certo, você vai tirar a dispensa. Tá bom? O conceito é esse. Tira a dispensa que você vai ser feliz. Você vai se dar super bem. Com o KINAI correto.